Muitos têm o hábito de pegar, olhar, falar alguma coisa, pôr o pré-elevare e reger. Perfeito, aí está certo. Fala, olha, fala e rege. Agora, o que muita gente faz? Arma o pré-elevare. Ah, porque tem isso, isso e isso. Aí os músicos soltam. Arma o pré-elevare e fala, e aí solta de novo. O que acontece? O músico se prepara e aí o maestro solta. O encarregado para, o encarregado para. Imagina que quando você fez esse gesto aqui, é uma coisa que não tem muita volta, tá? Pode voltar? Pode, mas só se for um caso muito grave. O ideal é armou, tá? Segue.